Você está no show mais completo do Pará. DJ Duda, revolucionário. Diferente de tudo que você já tenha visto. Cali-Cineral! Você já não parece mais aquela Que falava sempre de me deixar. E ela mandou! Chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Hoje você não manda Eu ir embora porque Eu sou feito de amor E prendo você. Hoje você não lembra De ir embora porque Eu sou feito de amor E prendo você. Você já não parece mais aquela Que falava sempre em me deixar. Chegou até mandar eu ir embora. Mandou que eu fosse pra não mais voltar. Hoje você não manda Eu ir embora porque Eu sou feito de amor E prendo você. Hoje você não lembra De ir embora porque Eu sou feito de amor Eu sou feito de amor E prendo você. Eu ir embora depois de tudo Amém. Ele ir embora, eu ir embora. Eu não sei, mas vai embora que Eu ir embora eu ir embora. Eu ando que eu ir embora De ir embora 직ane Ou eu ir embora Eu ino 1500 Hoje você não manda, eu ir embora porque Eu sou feito de amor e prendo você Saudade começou na Via Show! Hoje você não lembra, eu ir embora porque Eu sou feito de amor e prendo você Oh paixão, minha paixão Não consigo viver assim Tão distante De quem tanto eu amo E é você Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Eu voltava pra mim O homem da Belenrio Aqui com a gente Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Novo Cineiral O supremo som do amor Sente só o paredão do brabo Oi, meu amor Oi, meu amor Que é você Que é você Minha paixão Minha paixão Quanta falta você me faz Se eu fosse você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu voltava pra mim Voltava sim Amo, amo, amo como eu te amo Sou louco, louco, louco de amor por você Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Sou louco, louco, louco de amor por você A gente chama ele pra cantar pra gente O índio apaixonado Friguito Lopes E o baile do amor vai começando na Via Show O nosso sabadão pra você Supremo Som do amor Que bonitos olhos tem Nesse teu lindo rostinho Nesse teu lindo rostinho Que bonitos olhos tem Eles querem me olhar Mas porém você não deixa Meu amor, você não deixa Teus olhinhos me olhar Minha índio Minha carinhosa Beijar teus Lábios queria Beijar teus Lábios queria Minha índia Tendosa E dizer-te Minha linda rosa Quando teus olhos me falava Que me amava Que me amava eternamente Que me amava eternamente Quando teus olhos me anunciava Meu amor, meu amor me enganava Quando eu estava ausente Quando eu estava ausente Meu amor me enganava Minha índia Minha índia Minha carinhosa Beijar teus Nosso amigo Gil do Uber Busqueria Também já marcando o presente Seja bem-vindo, viu Gil Minha índia Minha índia Minha índia Minha rosa Supremo E dizer-te Minha linda rosa Tu és linda Linda e feiticeira Tu és linda e feiticeira Minha índia Minha rosa Mas eu te amo E o gato louco Sou um gato louco Por carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu-filu Por favor Quebra esse jeito Aristocrata Venha me amar Ser minha cara Em cima do telhado Embaixo dos sofás Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Grita Meal 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 Não atrapalhe agora Meal 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 Que eu estou Estamorando Em meu quintal Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Não atrapalhe agora Por carinho Carente de amor É como eu estou Venha me fazer Filu-filu Meu parceiro Meu parceiro Rio Mixi O cara que divulga os CDs Do cara de mágico Pelo canal CDs Rio Mixi Venha me arranhar Ser minha gata Fechado na parceria Os CDs do Sineral Pinto Primeiro por lá Viu gente Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Meal 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 Não atrapalhe agora Meal 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 Já estou Estamorando Em meu quintal Saudade Agora que começou A sensação A viajou Vamos lá Minha vida Não tinha sentido Algum para se viver De repente Surgiu em minha frente Você pra me convencer Que a vida é para quem ama Garanto faz estar perto ou distante Mas eu faço questão de ficar Quando você todo está O supremo som do amor Anjo bom que apareceu Na minha vida E o anjo Anjo bom que me mostrou Uma saída Anjo bom que apareceu Na minha vida Anjo bom que me mostrou Uma saída Anjo bom que me mandou Anjo bom que me mandou Anjo bom que me mandou Para sempre, no meu coração Ah, 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 ah Sem dúvida nenhuma, Jota! Pode, por sinal, quero parabenizar aí toda a nossa produção, os carregadores O nosso gerentão Vera Verão! Minha vida não tinha sentido louvar Simplesmente monumental esse cenário hoje aqui na Via Show! Parabéns! Vem, meu anjo! Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída Anjo bom que apareceu na minha vida Anjo bom que me mostrou uma saída E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração E acabar de vez com a minha solidão Anjo bom que vai ficar para sempre no meu coração Pra você puxar a guiata e dançar bem aguerradinho Aquela viajou O sineral detonando pra você Vem Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo amor Faz o seguinte, chama ela que ela vem Vem Me faça sentir do seu beijo molhado sabor Diga Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Diga Que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só Bora lá, Duda! Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Alô, Miriam! Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Saudade pra você Morrer Eu vim recordar sim Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque De amor, amor Bora lá, Duda! Amor, amor, amor Me abrace mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque Amor, 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 amor Amor, amor, amor Me beija e me sufoque Gás, gostei Id argentino Amor, 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 amor Amor, 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 amor Thulma, tANK! Sente a lapada do brabo Supremo Eu Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu Sou filho do Reimundo E da Dona Maria Avocado a parte Alô Maria Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país No Oiapoque ao Chuí Eu me ocuro de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E me volto Hey Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Alô Paulo Eu Sou filho do Zé Deque Maria Na boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país No Oiapoque ao Chuí Eu me ocuro de ser Americano do Sul Amém Eu quero abraçar com muito carinho Nossa grande amiga Jaque do Bengola Que hoje ela tá no berço E a gente abraça com muito carinho Parabéns a você Viu Jaque Parabéns pelo seu aniversário Viu minha linda A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro E eu Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto CINERAL O Supremo Som do Amor Como é que você tá? Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Liguei pra você Foi tudo em vão Não ouvi sua voz Tentei te esquecer Tudo me lembra você E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim A noite se foi O sol começa a brilhar E eu sozinho aqui Sempre a esperar você E não vem, vem pra mim E não vem, vem pra mim Não me deixe triste assim Vem, vem pra mim Sem você minha vida é tão ruim Sem você minha vida é tão ruim Segura papai Segura papai É CINERAL Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei E até meu modo de vida eu modifiquei E recebi de você um adeus ao cristão E vi sumir aos pouquinhos o meu mar e ação Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeite e me ama como eu sempre quis E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz Que não vou procurar mais você Minha vida se modificou Bye, bye Adeus, adeus, meu antigo amor Tchau Não preciso mais de você Vem Adeus, adeus, meu antigo amor Agora Consegui te esquecer Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Eu consegui te esquecer Yeah, yeah, yeah E recebi de você um adeus ao cristão E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho Mas acontece que um outro alguém eu achei Que me respeita e me ama como eu sempre quis Segundo! E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz É parceiro DJ J, saudade já tá por aqui Minha vida se modificou Minha vida se modificou Adeus, adeus, meu antigo amor Não preciso mais de você Adeus, adeus, meu antigo amor Dá-lhe-se, meu antigo amor Você tá aqui e vai pro meu parceiro Anderson O homem da Belo em Rio Ele pediu a gente da tona com muito carinho Seguir! Tanto amor Tanto amor Eu tenho pra te dar Mas você nem me deu chance De poder te entregar Eu só queria viver assim Com você perto de mim Mas você nem deu atenção Desprezando o meu coração E esteja onde estiver Você sempre vai lembrar de mim Eu te amei Se não me perguntar Quero ver Como vais dizer Que não te amei E eu? Como vais dizer Que não te amei Eu te amei Como vais dizer Que não te amei Tanto amor Tanto amor Eu tenho pra te dar Mas você nem me deu chance De poder te entregar E eu? Eu só queria viver assim Com você perto de mim Mas você nem deu atenção Desprezando o meu coração E esteja onde estiver Você sempre vai lembrar de mim Eu te amei Se não me perguntar Quero ver Como vais dizer Que não te amei Como vais dizer Que não te amei Eu te amei Novo Sineral Novo Sineral Saudade 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 Sonhei com você Foi um sonho bom A gente se amou A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esforçou Tudo se esforçou Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Eu beijei você Vem Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou Pra mim BJ Duda Tudo se esforçou Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor A saudade de você A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Saudade legal Viajou Com você amor É sineral pra você Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Mas a saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Supremo Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Meu parceiro Bill O dançarino já tá na área Um abraço pra você Bill Pensamentos Lindos momentos Comitiva de Alteiro Minha amiga Val também Ela e toda a galera por ali Se surra seu nome Seja bem-vindo viu minha linda Vamos lá Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Mas meu parceiro Bill É de Alteiro também né Bill Espera em vão Tá tudo em casa então Quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza Que de noite me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindos momentos Lavor o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Pensamentos Lavor o vento Lavor o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Para meu sineral Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Vale sineral Aqui é sineral Meu amor Saudade Oh 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 baby Oh oh baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida E aí baby Oh oh baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida, então vem Vem, oh, 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 ser feliz Vem, meu bem, vem, oh, 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 ser feliz O meu mundo caiu quando você fugiu de mim Cheguei até a pensar que era meu fim Ai de mim, então vem Vem, meu bem, vem, oh, 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 ser feliz Vem, então vem, oh, 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 ser feliz Gente, bora, vem ser feliz Vem se apaixonar com a aparelhagem sensação da saudade Supremo, som do amor A gente dá tona pra você Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Oh, oh, baby O que é que eu vou fazer Sem você Na minha vida Então vem Vem Ser feliz Vem, meu bem Vem Ser feliz O meu mundo caiu Quando você fugiu De mim Campeão, cineral, meu amor O som do amor Cineral Então vem Vem, meu bem Vem Ser feliz Vem, meu bem Vem Ser feliz Vem, meu bem Vem Cali, cineral Se você quiser voltar pra mim Nosso parceiro Gil do Uber Também já marcou presença Perdoar o que me fez Vem, curtir, vem Mas tem que jurar Que não vai mais brigar comigo Nem vai me deixar mais uma vez O meu coração está ferido Já cansou de tanta brincadeira Se quiser voltar pode chegar Que a casa é sua Mas tem que ficar a vida inteira Vem Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Chama ela pra dançar, meu irmão Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vou morrer Vou morrer Pela última vez Volte pra mim DJ Buda O carismático da saudade Aqui Aqui no Supremo Som do Amor Sem teu carinho Que é a sequência Que meu parceiro O Bill dá valor Ele vai naquele passinho Pra lá e pra cá Na mãe da aranha Alô, Bill Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vou morrer A solidão está doendo em mim Bora, meu filho Sem teu carinho Vou sofrer sozinho Vão morrer Pela última vez Calice, né? Calice, né? Uhul! DJ Duda Eu preciso te ver novamente Você ficou tão diferente Diz meu bem Onde foi que errei Diz pra mim Diz Se fiz algo errado Diz Eu quero te fazer feliz Amiga Val E a comitiva de outeiro também Ela dá valor Vai pra cima, Val Eu não mereço castigo Não me peça pra ser teu amigo Eu não mereço castigo Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta Tá bem procurando a Júlia por lá Quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Viver sem você Eu não consigo Viver sem você Eu não consigo Só lembrando que amanhã tem recreio Em Anunindeua O primeiro é um feste retrô das aparelhagens E o Cineral do um lado Lendário Rubem do outro E o Mauro Sum Juntos pra fazer uma grande festa pra você Amanhã Vai O som do amor Cineral Digital É sucesso A tua volta é incerta Mas deixarei a porta aberta E quando você voltar Eu vou me dividir contigo Viver sem você Eu não consigo DJ J Viver sem você Já por aqui O Duda vai detonar esse mais um E passa a bola pra ele É aquela sequência que o Duda relembra lá de Odeiro, meu irmão Se liga, Bill Vou falar do passado O que me aconteceu Quem tanto eu amei Desaparecer Deixando a saudade E o clima que ficou Levando a verdade Do nosso amor Eu sei que Estou agora nesta solidão Estou agora nesta solidão Foi eu que te amei Coitado do meu coração Por isso não irei culpar você Nesta vida acontece Um diálogo se perdeu Por isso Por isso não irei culpar você Foi Deus que quis assim Todo começo tem fim Vou falar do passado O que me aconteceu Que me aconteceu Foi eu que te amei Foi eu que te amei Coitado do meu coração Por isso não Por isso não irei culpar você Foi eu que te amei Foi Deus que quis assim Quero desfilar ao seu lado Porque logo que eu lhe vi Fiquei gamado Eu só quero um minuto Eu só quero um minuto de atenção Porque nele eu vou abrir meu coração E verás o tanto quanto eu me venero Eu senti que é você meu caso sério Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Com o corpo bem colado Só quero sentir você Você e toda a galera de outeiro também invadindo O nosso funeral aqui na Via Show! Obrigado meu parceiro Anderson Eu só quero um minuto de atenção É claro que o meu parceiro Bill do Uber não vai faltar né Bill? Eu vou abrir meu coração Tudo certo então garoto E verás o tanto quanto eu me venero Eu senti que é você meu caso sério E eu? Preciso de você Preciso de você Só quero lhe amar Quero sentir você Vamos dançar Só lembrando que amanhã Cortarinha liberada até às sete da noite E carteirinha de aparelhagens Liberada até às oito Meu amor É sin... Sí... 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 Nero... Oh... 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 Obrigado.